Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shine Soul 2 Agora vamos em direção a fase Demon's Tower Eu errei o nome como eu falei alguma coisa no último episódio Mas enfim, pra você passar dessa porta você precisa estar com a senha que você ganha da princesa Assim que você descongela ela na fase anterior Pra descongelar ela, você bate, 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 bate Se você tiver algum golpe de fogo vai ser mais fácil Mas não é possível você quebrar ele, só vai demorar mais Então vamos lá, o objetivo dessa fase é eu ir upando Upando não né, upando no sentido de ir subindo Porque é uma torre né, então Hum, esses bichos aqui Eu vou ir checando como minhas outras armas vão estar lidando com eles Por que esses bichos são os bichos que eu mais vou enfrentar por aqui Cara, eu tô achando que a de gelo é a que mais tá batendo, mas eu vou testar a de raio também Pô, eu preciso de misturar do mundo que eu sempre esqueço de usar a de raio, não é a de raio que vai bater no maio Claro Ah, eu consigo acertar o cara daqui, nossa Eu acho que não são tão fáceis assim Com certeza, olha, já consegui uma cartinha Tá, vamos lá botar pontinhos, que eu também acho que é Opa, level 4 de boa Cara, eu tô tranquilo em tudo, então eu vou botar em força mesmo Também eu consegui fazer um setzinho E o set, ó, de misturar aqui Você vê até que, ó, fica aqui dando essas puladinhas E isso faz, eu não sei, esses set, se eu não me engano, ele aumenta a destreza, talvez Ah, eu fui muito despreparado pra ele Quando eu não via, tinha me atacado Gostou um tempo sem morrer nesse jogo, sinceramente Mas, isso é que segue Não, e aquilo, eu morri a pura distração mesmo Aí, eu mataria esse cara muito fácil Vou logo equipar a minha luvinha maneira E pegar os itens, que aqui tem vários itens Tinha aquele ali que eu peguei Aí tem mais um pra cá E se eu pegar aqui pra direita e descer Vai ter mais umzinho Sir, coach E vamos continuar subindo essa torre aqui Olha lá Eu nem consegui chegar primeiro que ela Ela é uma galinha Árpia, sei lá Esse bichinho se aproxima demais Mas tudo bem Nossa, tô cheio das cartas Eu vou pegar isso aqui logo Cara, quanto mais você se habitua a habilidade de arqueiro Mais maneiro fica Que tipo, vamos supor Eu chego, eu tô aqui Aí eu uso o quadro Eu atiro pra cá, atiro pra cá Eu posso ir trocando as direções enquanto eu atiro Isso é maneiro pra caramba Só que aquilo né Eu ainda tô tratando um pouco o meu vício Por causa de Personagens de corpo a corpo Vou ficar nessa de Tentar me movimentar Enquanto bato Que aí se eu aperto pra movimentar O que acontece Eu simplesmente atiro Pra uma direção que não era A direção que eu gostaria de atirar Isso é péssimo Cássico maluco tem muita defesa Sai, sai, sai Porra, eu tô com muito item Eu vou usar Ah, vou usar esse aqui logo Só pra Não vou pegar aquilo ali não Preciso gastar esse P Pra poder gastar meus itens Meus itens que usam pra recarregar Eu tô com muita coisa Acho que em 6, 7 1, 2, 3, 4 Atira ali Ah, não alcança Hum, esse bicho Cara, eu acho Não sei porque eu tô com certeza Aí, fogo bate bem nele mesmo Eu tava Eu tava com total certeza Não sei se bate A vez só bate menos mal Do que água 1, 2, 3 Mata, 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 mata eu peguei muito item para o personagem que não leva dano e se recarrega com o tempo ainda ai meu deus, tem que esperar esse ventinho desaparecer para voltar a atacar eu consegui mais? não ai eu achei que... fiquei confuso porque eu achei que teria matado o outro mas não matei 1, 2, 3, 4 é reto não vai mas em diagonal acerta eles com algum tiro 1, 2, 3 pega item sai 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 ok, até que estou progredindo em uma velocidade maneira aqui na fase foi ah esse aqui é de raio pelo visto achei que tinha dado tempo para virar para trás mas pelo visto não aqui aqui, ah aqui não tem nada não e até tem né mas é coisa de desse puzzlezinho secreto que não é um objetivo pelo menos para mim não peguei item derrotei tá aqui não tem nada mesmo tá aqui não tem nada mesmo vai sai essa área é muito curta para fazer a estratégia de arqueiro aqui bem i é liguizinho upado mais força e agora vou começar a subir mais heel é ali não vai dar vem pra cá vem pra cá porra cara tem umas partezinhas que pra fazer com o arqueiro é uma desgraça na moral não estou sem nenhum item ainda agora vou me enfrentar agora sim, agora estou no tempo certo caraca, a frente dele tira muito tá, mas a minha também, pelo menos isso se eu levar duas frente dele já morro aqui tem um puzzle doideiro que eu também nunca entendi nunca procurei entender não tenho nenhum não estou com o sangue não é? que ele não tem que ter um notable é isso que eu tenho um mapa não estou tão móvel não é? não sei não é? não é? não é em um mapa não é? não é? não é? Ai meu deus, ai foge, foge, foge E essa é a última partezinha do, a gente chegar no boss Ai desce desce, ai caraca quase muito mole, porra eu andei em direção ao fogo bem mole eu vou aproveitar que eu morri e eu vou identificar algumas coisas estão aqui comigo eu vou botar essa luva aqui, só de onda só, depois eu ver se a luva que eu tenho vale mais a pena mas a princípio, opa, esse aqui aumentar 8 de destreza, vale mais a pena né, do que 4 de inteligência Ah esse aqui também é o da wizard Vamos lá tudo certo agora, vamos subir a torre aqui para bater nos satãzões da cabeça Realmente eu acho que o nome deles são satã Ah meu deus Vamos ver se vale mais a pena ficar com o que eu tenho Pô aumenta 2 e 7 Ah eu vou manter o que eu tenho Caraca isso é muito bom Caraca Nessa galinha eu não sei o que eu vou usar né, mas de acordo com o Pokémon um ataque de raio é forte contra voador então talvez dê certo mas eu acho que não vai dar em nada não tá agora a plataforma vai subir e vamos sair no soco no céu Ah é né agora que eu me vi que eu sou um personagem muito apelão contra ela porque eu não levo dano aqui Ah só que essa batalha é muito chata ficar esperando ela vir aqui se eu fizer isso Ah eu consegui bater um pouco mas eu acho que eu levei mais dano do que do que dele ai senhor que saco Ah esqueci desse jogo ah morreu ok Ah ela é um anjo ela não é uma arca nem nada não Então ela por ser anjo então ela tipo fada eu acho que que é bom fazer fada porque eu não lembro Acho que veneno talvez Ah tá ela foi derrotada conseguiu um ori hampel e vamos lá trocar ideia com o rei novamente E bem como eu já tinha meio que né vendido os itens por aqui eu acho que não vai ter muita muita coisa para ser realizado acho que nem vai ter nada para identificar é não tem só vai ter essa lança aqui para vender e eu vou poder ver aqui no ver se tem uma coisa interessante né aqui um arco composto será que isso aqui é bom Cara eu vou comprar ele dá uma testada se ele for bom eu falo no próximo episódio se ele for ruim eu até vou esquecer da existência dele Então é isso aí no próximo episódio vou estar indo para a fase rotas reto rotas rec vulcano que é um vulcano muito quente então até o próximo episódio é nóis E aí